Música Ontem foi o primeiro dia de funcionamento da unidade de saúde da família em horário estendido. Nossa equipe foi até lá conferir. O sol já está se pondo, mas a unidade de saúde da família de Noronha continua aberta. Hoje foi o primeiro dia de funcionamento em horário estendido, até 9 da noite. Dona Maria Anaís é mãe de uma moradora e nunca tinha precisado dos serviços de saúde na ilha. Ela veio pela manhã e comemorou ter conseguido a consulta para o mesmo dia. Eu achei ótimo, porque em outros lugares a gente passa meses para ser atendida, dias, e foi uma surpresa para mim. Parece que vou ser atendida em uma consulta particular. E o cuidado da equipe é mesmo completo. Dalvani foi atendida no final da tarde e como precisou de uma medicação intravenosa, foi medicada ali mesmo na unidade sem precisar ir até o Hospital São Lucas. Foi ótimo, porque assim, a gente, às vezes, o nosso horário de trabalho não dava para vir, né? Mas com esse horário mais estendido é melhor para a gente ter atendido, a gente encontra e foi bem rápido o atendimento. Para facilitar ainda mais o atendimento, a unidade também vai fazer a marcação das consultas para a noite via telefone. Nosso atendimento vai ser o início às oito horas da manhã. O paciente chega e vai fazer já o atendimento no horário da manhã, deixar já tudo certinho agendado no manhã e tarde. E à noite vai ser com um agendamento prévio, certo? Então o paciente pode vir aqui na unidade e marcar ou ligar para o telefone daqui da unidade, que é o 3619-0970. E aí E aí E aí E aí Obrigado.